E os anos 80, quando pipocaram as bandas no Brasil, foi uma época de ouro, uma trilha sonora incrível. Porque o que a gente queria mesmo naquela época era um capital inicial pra juntar uma legião urbana e fazer uma blitz, saca? Chamar uns engenheiros, mesmo que do Havaí, juntar uma gangue 90, chamar Lulu, Caju, Kiko, Léo. Ir pra Hanoi, Hanoi, comprar uma erva doce ou então um skunk e fazer girar um RPM pra gente ver umas placas luminosas, um barão vermelho voando num 14 bis. A gente queria que viessem uns heróis da resistência, tipo um National Kid, ou um Kid Vinil, ou um Kid Abelha, com aquela lourinha num biquíni cavadão. Mas aí a gente precisava ser rich, né? Pra botar uma roupa nova, uma camisa de Vênus e ficar o quê? Um traje a rigor. E Afrodite, se quiser, nenhum de nós ia ficar na ira, se sentindo uma plebe rude, mas sim uns titãs. Chamar um rádio táxi com uma frase escrita nos paralamas. Só quem viveu sabe do que eu tô falando.